Que Deus abençoe a vida de todos, para a glória do nosso Deus, olha aí, mais um trabalho concluído, em nome do Senhor Jesus, só tenho a agradecer esse Deus maravilhoso nosso, mais um trabalho hoje concluído com sucesso, é mais uma etapa, mais uma parte aí, que Deus abençoe muito a vida de vocês, ricamente, estou compartilhando o que é muito bom, a gente compartilhar esses momentos de felicidade junto, olha, para a glória do nosso Deus, hoje nós concluímos mais uma etapa, mais uma etapa de bênção, mais uma etapa de vitória, que Deus abençoe ricamente a sua vida, que Deus abençoe a todos de uma maneira rica e abundante, em nome do Senhor Jesus, e da forma que nós temos levantado esse templo para o Senhor, para honrar o nome dele, saiba que ele está fazendo grandes obras na sua vida, tá bom? Que Deus abençoe, um forte abraço, e daqui a pouco a gente mostra mais etapas aí sendo concluída, e da mesma forma a bênção de Deus sobre a sua vida. Forte abraço e um beijo no seu coração.